Música A CSTL foi a declaração, né? Há um governo, e o direção nacional de relação ao trabalho, declara o oitavo governo, o salário mínimo para o trabalhador cira mas é preparado na esboço lei ida quando o salário mínimo não é o governo implementa e o governo formou mais O problema é que esse trabalho deve ser impedimento para o desenvolvimento da economia e do Estado do Assoro Mas não é? O problema é que a total força do trabalho deve ser proporcional ao mercado do trabalho O salário mínimo deve ser que os trabalhadores não a prosperidade do povo unido deve ser atingir O crescimento do emprego continua lento Falta de emprego no crescimento do emprego lento cala o neném e nem beleza e problema trabalho O emprego e o setor informal continua a aumentar para viver A maioria empregador cira se dá auxílio trabalhadores bot-lhe o salário mínimo 115 Empregador cira barac macacarac aplica o salário do estándar mínimo para o governo Não é preciso ter o governo e a intervenção na política do salário mínimo urgentemente Nós temos o presidente interino AMTL ato acelera salário mínimo Minimum idade Tire lei número 1 Barra de Rua Sanuloresin Rua Lorang Rua Nuloresin Ida Fulan Februari Komissão Nacional Trabalho decidir salário mínimo cada Fulan Romontante dolar atos Ida Sanuloresin Lima Embaise Toro Privado Nomas aplica Bafunsaan Publika Zambos Santos Dulceracosta CMN